Fala galera, aí aí, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e é o seguinte, o review do mouse de hoje, maluco, vocês já sabem qual mouse é né, mas enfim, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, M0246 da Multilaser, fechou? Desde já queria agradecer a Lclass Copiadora, a galera da Lclass lá ó, show de bola, obrigado por ceder este mouse pra gente fazer o unboxing e o review, lembrando que estará disponível na loja, estarei fazendo o review aqui, o mouse volta pra loja e vocês vão poder adquirir exatamente este mouse que tá aqui na minha mão, fechou? 3 anos de garantia, até 4000 dpi, LED que se altera de acordo com a quantidade de dpi que você usa, vem o mousepad junto, vou mostrar tudo isso a vocês, fica aí, vamos nessa Então, se você tá chegando de paraquedas aí, considera se inscrever, se o vídeo for útil, considera deixar um likezão, fortalece aí, vamos nessa, fechou? Ó, vou mostrar aqui a caixa pra vocês, mousepad ali do cantinho, 3 anos de garantia, ok? A gente tem aqui algumas especificações, mas, desde já, quero falar com vocês que, olhem, olhem como vem, olhem como vem, olhem essa caixa, essa caixa 7 botões programáveis, você pode colocar macro aqui, você tem um scroll universal, antiderrapante de alta precisão, tem um botão que troca a velocidade do dpi pra você não ficar, né, se acabando aí, procurando onde é E o acabamento do mouse em alumínio, metais pesados, então se você não gosta de mouse leve, talvez desse seja o mouse pra você Vamos lá, vamos dar um conferir aqui, me tira da embalagem Então, galera, ó, tirei da embalagem, tá aqui, tá? A gente tem aqui um CD que tem o driver e o software pra você programar as teclas, caso você queira personalizar funções aí Fechou? Deixa eu tirar o menino, tirar o menino aqui da embalagem Tirar o menino aqui da embalagem Vamos ver Olha Mano Tenho que dizer pra vocês que o bicho é bonito, viu O bicho é bonito O bicho é bonito, real, ó O cabo dele é trançado azul e preto, as cores da caixa, etc Aí, olha esse scroll, olha esse scroll aqui, ó Detalhe Aqui os botões, um aqui, um aqui, um aqui, outro aqui Os detalhes em alumínio, tá? O acabamento aqui onde o cabo fica escondido com o suporte de metal na lateral pra gente não correr o risco de quebrar O cabo, ok? Aqui tem os parafusos que a gente pode regular a largura do mouse Tem a chavinha pra fazer isso Mas não vem a chavinha, mas existe, né? Obviamente Tem mais dois botões aqui na lateral Aqui E tem mais um botão aqui, ó Fechou? Tudo isso dá pra programar Olha aqui, por baixo, como é Se ele focar, eu agradeço, né? Se o meu webcam resolver focar, eu agradeço Olha aí Até 4.000 DPI Fechou Olha, vê como vem Então, galera, é o seguinte, ó O LED fica mudando de cor, como vocês estão vendo aí Estão conferindo aí, ó E toda vez que a gente muda a quantidade de DPI Ele vai sinalizar pra gente, certo? Lembrando que O vermelho Ele vai piscar em vermelho se for 1.000 DPI Ele vai piscar em verde se for 2.000 Azul se for 3.000 E roxo se for 4.000 Pra quem gosta daquela sense alta aí que não é recomendada Mas vamos deixar aqui em 1.000 2.000 Fechou? A cor muda pra sinalizar pra você que você realmente modificou a quantidade de DPI Porém, depois ele fica alternando as cores E aí vocês podem ver que aqui por dentro também fica iluminado Não vai ficar tão iluminado agora porque Tem a iluminação aqui e tudo Mas dá pra vocês terem já uma ideia do funcionamento dele Lembrando que Ele tem esse descanso aqui na lateral Esquerda E que você pode ajustar o tamanho do menino De acordo com a sua necessidade Usando esse parafuso e esse parafuso Pra ajustar as molas que estão aqui dentro Fechou? Mano, interessantíssimo Eu instalei o software aqui Já estamos configurando Olhando as configurações possíveis Lembrando que isso aqui é um mouse mecânico Por que que é um mouse mecânico, Shuru? Qual a diferença? A gente consegue ter os ajustes Aqui, ó Para largura Como eu mostrei vocês anteriormente E o comprimento Tem um outro Posso dizer que Tipo a engrenagemzinha que você vai girar Ele vai Reduzir o comprimento do mouse Porque por exemplo Seria Extremamente útil pra mim Porque Pra minha pegada Que é a pegada garra Esse mouse acaba ficando Muito, muito grande Muito comprido Ok? Lembrando que Isso é importante Você saber qual tipo de pegada Que você tem Antes de você escolher o mouse Então a gente tem aqui A configuração das teclas E a correspondência de número Do que que vai fazer Aqui modo A Modo B Você pode botar em dois modos Por padrão Tem as configurações avançadas De velocidade do mouse Aumentar a precisão do ponteiro Velocidade do scroll Tá? Velocidade do click duplo Aqui do lado direito Tem o charme do negócio São as macros A gente pode Relacionar uma sequência de ações Pra uma determinada tecla E quando a gente Teclar aí Ela vai acionar A macro Que a gente determinar Fechou? Lembrando que Em alguns jogos Macro pode dar Ban Então fiquem ligados No que que vocês vão fazer Então voltando As configurações básicas A gente tem aqui Quando ele der Aquela sinalização em vermelho Ele tá com 1000 DPI A gente pode configurar Pra ele ficar com menos Ou com mais Quando ele tá em verde Ele tá com 2000 Quando ele tá em azul 3000 E branco 4000 É aquele branco Falso branco Mas enfim É o seguinte A gente tem o modo respiração O modo padrão O modo neon Que ele vai ficar piscando O ledzão aí Maroto Quantidade de segundos Que ele vai demorar Pra alternar De um led pro outro De uma cor pro outro Efeito flash Efeito RGB Tá no efeito flash Vou deixar padrãozão aí Ok Então vocês podem personalizar Tudo isso aí Lembrando que vai ser Um mouse que vai se adaptar A sua necessidade De acordo com o tamanho Da sua mão Ou de qualquer outra pessoa Que vá comprar esse mouse Futuramente Caso você decida Vender ele Mas não tem aquele problema De pô Esse mouse Vai ficar ruim Pra pegada do comprador Ele não quer Por causa disso Ou daquilo Não Você pode ajustar Você pode personalizar Tudo Inclusive o que Que cada tecla Vai fazer Inclusive Defender uma série De funções Com as macros E Zaz Fechou Assim Outra coisa Vocês viram Que tá bem tranquilo De mexer no software dele Não tem dificuldade Não tem complicação É bastante intuitivo Vale a pena Se vocês querem Um mouse Com uma durabilidade Bacana Vocês tem Três anos De garantia Gente E vai estar disponível Lá em Eleclassio Copiadora Caso vocês Queiram adquirir Fechou? Lembrando que Ele vai se ajustar Às necessidades De qualquer pessoa Porque ele é um mouse Mecânico Você pode Você pode Regular O tamanho Comprimento Tudo Beleza O único porém O único diferencial É o visual Talvez Você queira Uma parada mais discreta Mais simples Mas Enfim Se você tá procurando Funcionalidade Se liga Se liga no menino Curtiu Foi útil Te ajudou De alguma forma Tava em dúvida Se pegava ou não Viu um pouquinho Mais das informações A respeito Então é isso Eu vou ficando por aqui A gente se vê em breve A gente se vê nas lives E tamo junto Viu um mouse Viu um mouse Viu um mouse